Fala aí galera, o Axe aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Snag Fighting Game Esse é um jogo novo grátis para os solares e ele é um jogo de luta com temática no folclore filipino Então tem vários personagens aí e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do que eu lutei Bom, esse aqui é um estilo de combate, bom, aqui no menu a gente já tem o story mode, verse mode, train mode, tutorial Então tem várias coisinhas, vamos clicar aqui no story, tá? Vocês vão selecionar um personagem e o seu objetivo é derrotar o inimigo, né? Eu vou selecionar aqui o Juan e é um combate no estilo aí Mortal Kombat mesmo, Street Fighter, enfim, né? Onde você contra outro jogador tem que vencer e avançar Aqui no modo história galera é o seguinte, vai ter um masquetezinhozinho, umas, né? Um, que dá o contexto, né? Do personagem e cada personagem tem o seu combate, né? Então vocês vão enfrentar os monstros diferentes ali e vão estar avançando ali dependendo de qual herói você selecionou, né? Tem alguns heróis que vocês podem conseguir assistir no anúncio, comprando ou jogando mesmo, tá? Então tem essas opções Mas enfim, o Juan aqui é grátis e tem uma outra personagem também que é grátis, né? Então vamos lá, vamos enfrentar esse monstrengo aí E vamos lá, bom galera, como é que funciona? Bom, temos os botões de combate aqui, de ataque, defesa e de especial, né? O X ali é o especial, tá? Vocês podem esconder o botão, então isso é bem legal Ó, já mandamos aqui um combo especial Mais uma vez O legal é que o jogo não pesa muito, né? Ele pesa aí apenas 350 menos, então se vocês tiverem interesse de baixar Ó, quando vocês estiverem tomando um combo, vocês apertem o S Que aí vocês conseguem sair desses combos do monstro, né? Isso é bem legal E quando vocês estão batendo, vocês conseguem usar o especial, tá? Uma coisa, o modo normal desse jogo é difícil pra caramba, tá? Então eu diminuo um pouquinho a dificuldade só pra poder conseguir mostrar pra vocês Que eu não sou muito bom em jogos de luta, não Mas, né, eu quero demonstrar como é que funciona a gameplay Não quero ser pro player nisso aqui, não Ó, vencemos o primeiro round, tá? Vocês tem que vencer dois combates Pra poder conseguir avançar E aí enfrentar outro Outro monstro Ó A barra azul ali é de especial Ele já pode inclusive mandar especial, se quiser Tô encurralando ele E aí como eu mencionei, dá pra vocês esconderem um botão, ó Vou esconder aqui o botão Pronto Mas aí vocês tem meio que saber exatamente onde fica o botão na tela do seu celular Pra poder clicar certinho, né? Não Não clicar errado fora da tela, ou sei lá Caramba, o cara não deixou eu aspirar? Calma aí, eu consegui me defender Pra defender é só vocês colocarem a barra do personagem pra trás, tá? Muito, assim Pra trás, né? Da direção em que o personagem inimigo tá te atacando Ó, esse cara não me dá pra... Vou morrer, calma aí Morri Combo de 13, 14 hits O cara jogou bem Vamos continuar aqui Vamos tentar avançar um pouquinho mais Vamos lá Um contra um, né? Bom, subiu Vai tomar esse golpe Já vamos chegar pulando Ah Vou usar meu especial Ó, a gente vai causar um belo de um dano nele Eu adoro meu especial O especial, galera É só apertar o botão X ali Quando vocês tiverem uma barra azul, tá? Eu não sei ainda teleportar Tem como ficar fazendo giro Expama o botão Eu expamo o botão É assim, eu não sei jogar muito bem Mas vocês podem ver a lista de golpes assim, né? Tem a lista ali de golpes Então isso é bem legal Ai, caramba Agora ele vai me fazer esse combo dele aí infinito E eu vou acabar morrendo, né? Vou usar meu especial logo Ah, pegou Não sei se a gente vai conseguir matar, mas Batalha difícil, hein? Vencemos Vambora Conseguimos detonar aí o cara Dois hitzinhos no final Foi uma batalha difícil Antes eu tinha vencido Terminou o combate, galera Vocês assistem um anunciozinho, né? Tem um anuncio pra assistir O jogo é de graça, né? Então tem isso aí Forma de monetizar, tá? Mas qualquer coisa é só pular Tem que esperar um tempinho ali E vocês conseguem pular Ó, vamos cercar o cara aqui na parede Caramba, o botão de gravação Tá atrapalhando um pouquinho Nossa, o que é isso? Eu fui jogado pro outro lado Ai, não consegui dar o dash ali pro lado Ó, joguei o disquinho, né? No chapéu Vambora Vencemos aqui o primeiro round Beleza Saímos na frente E o legal é que cada personagem tem sua própria habilidade Então Vai diferenciar bastante E tem dois personagens que vocês conseguem assistir no anúncio, né? Mas é por tempo limitado Então vocês tem ali Assistindo o anúncio de 30 segundos E aí vocês conseguem jogar por 30 minutos, né? Um dos personagens Mais uma coisa, galera Vocês não podem reiniciar o jogo Senão, reseta Tá? Foi o que aconteceu comigo Eu assisti o anúncio Resetei o jogo E aí eu perdi todo o tempo que eu tava Que eu tinha conseguido Pelo anúncio Ó Paralisei Agora vamos terminar com o especial Vencemos aí Vambora Ó, já tem aqui a outra personagem Que a gente vai enfrentar, né? A mirada tá clara Mas Vamos voltar aqui Back to menu Vamos lá Pra eu mostrar as outras coisas Bom, temos o modo versus, tá? Temos o modo training Que é bem legal E tem o tutorialzinho aqui Então mostra os movimentos básicos Vocês podem aplicar, ó Agachar, pular Se movimentar Pra fazer block Pra dar dash Então, bem legal tem aqui Tem os de ataque Então tem todos os Alguns, né? De ataque aqui Tá, ó Especial Especial ataque Então, fica tudo registrado aqui E tem os de utilidade também, né? Que é pra poder Você conseguir sair de um combo Pra dar dash E atacar Então, é bem legal Tem aqui tudo registrado, né? No modo de tutorial E aí, no training, né? No training mode Vocês podem Justamente fazer Esse treinamento Escolher um personagem Diferente Pra poder Pegar a manha Que é bem interessante, tá? Ó, vamos selecionar Agora a outra personagem A Luna, né? Selecionamos E agora vamos selecionar aqui Pro cara Este O Juan Pronto Eu não vou assistir Anúncio não Que eu já assisti Muitos anúncios Aqui desse jogo Pra poder desbloquear O personagem Mas não vou fazer Isso de novo não Ó, a gente aqui A gente pode selecionar, né? Alguns mapas Vamos pegar esse Esse aqui mesmo Vamos ver O que o personagem De é bom Aqui como é um Training Mode, né? Não vai contar pra nada, tá? Vocês vão contar Aqui você vai se bater Vai bater com o monstro Mostra ali o Combos que você utilizou Mas é bom pra vocês treinarem A vida vai regenerando Com o tempo, tá? Aqui é pra treinar mesmo, ó Bem legal, né? E aí como fica no canto Aqui os botões É bom pra vocês aprenderem Ó, gostei dela, hein? Gostei dela Vamos voltar pro menu E aí eu vou fazer Um combate de Story Mode Dela, né? Pra gente ver Como é que é o início Quem a gente vai enfrentar No início aqui Com Com a personagem Ó Tem que avançar, né? Agora se eu for Jogar com o Juan de novo, né? Eu vou ter que passar Por todos aqueles dois monstros Que eu matei eles de novo, tá? Teria que lutar Novamente Então tem que chegar Até o fim com ele Direto Uma run só Ah, olha só Mostra como aconteceu, né? A gente tava andando de boa Fomos atropelados Morremos E não se tornamos ela Basicamente isso Ó, olha só A gente vai enfrentar Esse carinha aqui Como o primeiro personagem Leneiro Vamos ver aqui Ó, com ela Parece que dá pra mandar Uns combos melhores, né? Uns combos com mais Ó, legal Tô gostando dela, hein? Tô nem deixando o cara respirar Ó, vencemos Não tomamos hit Foi um perfect Maneiro É, é o que eu vou fazer Vou deixar Ó, perfect Vou deixar ele me bater Pra eu poder conseguir Mandar o especial, né? Deixa eu bater só um pouquinho Pra eu conseguir Executar ele com o especial Ó, gostei da personagem Ó, vamos girar aqui Pra ver se eu consigo mandar Ó Girar O famoso girar E mandar o botão de ataque, né? Bom Vamos deixar ele me bater Um pouquinho Pra eu conseguir Mandar o especial Ué, manda aí Vai embora Me bate, cara Ih, caramba Tá me batendo Mas não tá conseguindo Carregar o especial Então vambora Deixa pra lá Especial pra quê? Não, não, não Agora eu não quero mais Morreu Perdeu, deu mole Dei a oportunidade aí Então, galera Esse é o jogo O link dele tá na descrição Grátis aí Bom, quero agradecer Mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade, galera Muito obrigado mesmo Não se esqueçam de se inscrever No meu canal Ativar os sininhos aí Pra vocês Ficarem por dentro de tudo, né? Quando lança jogos novos Como este Eu sempre tô trazendo aqui no canal E também Alguns jogos de PC Então se vocês quiserem Ficar atualizados aí Do mundo de games mobiles E também de PC, né? O canal é este E o like de vocês ajuda demais Então não saiam desse vídeo Sem deixar o seu like Bom, vou ficando por aqui Um abraço a todos e fui